E aí, galera? Boa noite. Passei o dia inteiro viajando. Acabei de chegar em casa, tô vendo as notícias aqui agora. Vi várias notícias aí, falou que um fã me deu uma bolada. Eu não era fã, não. Sabe esses machos crotos que tão muito bêbados aqui? Tá mais que na hora de ir pra casa, uma pessoa fica ali resistente. Entendeu? Até arrumar uma confusão. Era ele ontem. E ele tava numa rodinha de amigos, ele era brasileiro e ele queria se aparecer. Primeira vez ele tacou a bola, pegou no computador da minha equipe e desligou o ProTus. Ele tacava e se escondia toda hora. Ele tacava e abaixava e ficava rindo com o amigo dele. O amigo dele ficava em pé gargalhando e olhando pro chão. E aí, a última que ele jogou, que me machucou, eu fiquei esperando ele levantar. E aí, quando ele levantou, eu taquei nele de novo. Porque eu tava ali trabalhando, eu não tava implicando com ele, eu não tava desrespeitando ninguém. Então, quem gosta de respeito, né? Dá respeito. E ele não deu respeito. E minha mãe me ensinou, quando eu estudava, que se eu chegasse em casa, chorando com a boca aberta, que alguém tinha me batido na rua, chegava em casa e eu ia apanhar mais. Então, amor, foi muita falta de respeito. Isso, você puxou de uma pessoa e ficar tacando bola na cara da pessoa. Entendeu? Então, foi por isso que eu dei nele de volta. E boa noite, cheguei em Brasil! Vocês já ouviram Hello Mundo hoje? Vocês já ouviram maluqueira? Vocês já ouviram do jeito que tu gosta? Bora, só lançamento, hein?